Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bernadette Terrassiano e se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, marcar o sininho das notificações e acompanhar todos os nossos conteúdos, tá bom? Pessozinho querido, nesse vídeo nós vamos falar sobre base de unhas. Nós vamos entender aqui a importância e os benefícios desse produto. Você costuma usar bases de unha, seja para um toque básico ou um design mais trabalhado, A base faz parte do preparo de beleza e é mais importante do que muitas pessoas imaginam. Além das cores, esse tipo de cosmético é essencial, seja para profissionais ou no uso doméstico. Então, nós selecionamos uma lista completa de dicas para você entender melhor como a base pode deixar suas unhas belas, saudáveis e fortes. Assim como o preparo da pele antes da make, com as mãos não seria diferente e por isso a base de unhas entra como protagonista no processo de esmaltação. O cosmético entra como um escudo, fornecendo uma camada extra de proteção contra fungos e bactérias com fortalecimento e também hidratação. Proporciona também longa duração dos demais produtos que são aplicados posteriormente, ou seja, se as unhas estão quebrando ou descamando, invista numa boa base. Além disso, ajuda a não deixar requisícios do esmalte com cor quando for retirá-lo, como por exemplo, os tons de vermelho. Com o pincel do próprio produto, insira-o dentro da embalagem de base e retire uma quantidade generosa. Comece aplicando no centro da unha e espalhe em todo o comprimento com delicadeza e não esqueça dos cantinhos. O top coat é um finalizador que dá um toque extra de brilho e durabilidade ao esmalte e se tornou um queridinho entre as apaixonadas de unhas bem cuidadas. Além disso, ajuda a evitar as bolhas e deixa a superfície uniforme. Os acabamentos são muitos e para todos os gostos, em gel, fosco, verniz, extra brilho ou com tratamento para fungos. Um segredinho que não podemos deixar de compartilhar é a base de unha pode ser utilizada como top coat para fechar o seu ritual de beleza com muito mais glamour e também saúde. Agora, vamos ver algumas bases que estão aí no mercado. Então, a primeira que vocês estão vendo é a base Nutribase da Colorama. Essa base é uma base de crescimento. As propriedades desse modelo ajudam no combate às unhas quebradiças e finas. É a melhor opção para restaurar suas camadas, construindo resistência a cada uso. E depois tem a base Nutribase da Colorama. Não basta unhas bonitas, mantê-las hidratadas é essencial. O produto com óleo de coco na fórmula ajuda a deixá-la com brilho e força até mesmo nas cutículas. E agora, estamos vendo aqui a base Antifúngica. O segredinho da composição para prevenção de fungos é o óleo de Melaleuca, que possui propriedades antissépticas e antifúngicas, além da ação reconstrutora para eliminar o amarelado das unhas. Agora, nós estamos vendo a base Efeito Mate. Seja para preparação ou acabamento das unhas, o efeito mate dessa base tem um toque de versatibilidade para uso no dia a dia. Mesmo sem brilho, a sua beleza vai brilhar com a secagem rápida, superfície uniforme, proteção completa e durabilidade do esmalte. Pessoalzinho querido, nosso vídeo termina aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá bom? Você que chegou até aqui comigo, aproveite agora para deixar o seu comentário e também aquele like maravilhoso que somente você aí pode nos dar. Beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau!